A Raika é da raça pastor belga Malinois, hoje tem 3 anos e 7 meses, mas desde filhote é treinada para identificar a presença de drogas nos mais diversos lugares. Ela faz parte do canil da 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual. Esta semana ela foi apresentada aos alunos da Escola Municipal Maria Juremaceni, de Pato Branco, e fez sucesso. Os policiais explicaram os cuidados que tem com o animal e o trabalho que ela ajuda a realizar. Nos auxiliam e muito, diminuindo o trabalho do policial, que geralmente vem uma denúncia de um caminhão, os soldados, os policiais demorariam um tempão para fazer essa vistoria, e em poucos minutos com o cão a gente já consegue dizer se tem droga ou não. A presença da Raika na escola foi a convite desta turma de Medicina Veterinária, de um centro universitário de Pato Branco. Os acadêmicos desenvolvem um projeto integrado de extensão que tem o objetivo de orientar as crianças sobre cuidados com a saúde dos animais, em especial dos pets. O foco, neste momento, foi a importância do acompanhamento de um médico veterinário para vacinação e vermifugação. Esse trabalho a gente espera que eles levem para a residência, levam para os pais, levam para os vizinhos, levam para os amigos. Aí o conhecimento, as dicas, uma vez que hoje os animais fazem parte do nosso dia a dia. Desenvolvemos bloco de notificações do veterinário Mirim, que eles vão poder estar de uma forma pedagógica, estar fazendo essas pequenas multas para os pais em casa e até os próprios pais fazendo para eles em casa, deles não fazer a troca da água, não dar comida, não fazer a manutenção do canil dos seus animais. As crianças mostram que entenderam tudo. A vacinação tem que ser feita, por causa que tem várias doenças que podem se transmitir para os humanos e eles podem morrer e a gente pode ter algum problema sério. Eu aprendi que precisa ter vacina no animal e se não tiver vacina, o animal pode até morrer e transmitir doenças para os humanos. E ele não pode fazer várias coisas sem a vacina também e é muito importante. Para a escola, projetos como esse são sempre bem-vindos, ajudam a reforçar o que é trabalhado em sala de aula. Hoje aqui eles aprendem a importância de nós cuidar lá na nossa casa dos animais, que não abandone, que tenha cuidado de saúde, de como alimentá-los da forma correta, das doenças que também acaba passando para as pessoas também, para eles terem essa conscientização. Muito importante esse trabalho, é um trabalho obrigatório que a gente já tem nas escolas do bem-estar animal e que ainda nós vamos trabalhar no decorrer do ano.